E a gente começa falando sobre uma situação bastante estranha envolvendo um contrato da Prefeitura de Curitiba para iluminação pública. Pois é, o Tribunal de Contas do Paraná decidiu suspender um contrato que foi feito pela Prefeitura da Capital e a suspeita é fraude na licitação. Em contrato paga aí para a empresa escolhida, cerca de um milhão de reais por mês. Quem vai trazer as informações é a repórter Beatriz Frenerbea. Bom dia pra você. Oi Rafa, bom dia pra você, pro Riva e pra todos que nos acompanham. Exatamente, foi uma decisão, portanto, feita pela Corte de Contas que acatou, na verdade, uma representação legal que foi apresentada por uma outra empresa que concorreu nesse processo. É aquela fase de recursos, né, as empresas que não venceram podem analisar a vitória da concorrente e se constatar em alguma irregularidade apresentar para a Justiça. E foi justamente isso que ocorreu e o Tribunal de Contas apontou, sim, concordou com os indícios de irregularidade que foram apresentados para essa concessão da iluminação pública de Curitiba. A cautelar foi concedida pelo conselheiro Ivan Bonilha, dia 6 de março, e foi homologada nessa semana, portanto, pela sessão do Tribunal de Contas do Estado. A empresa que alegou essa irregularidade disse que tinha vício na proposta comercial, porque o modelo adotado, que é o chamado carta assinada por qualquer grande banco, certificando ali com fundamentação sigilosa a viabilidade do plano de negócios, não permitia o exame de viabilidade da proposta, por conta até desse aspecto sigiloso por trás dessa carta. Ainda de acordo com a empresa, o atestado de financiamento do projeto também apresentava irregularidades, porque a empresa tem várias sociedades com um propósito específico, uma em cada projeto com uma única holding, uma única empresa maior, respeitável por pequenos segmentos dentro da estrutura comercial. Não são detalhes bem burocráticos, bem técnicos, de critério comercial, de critério de financiamento, que foram levados em consideração nessa petição. Fato é que está suspensa a licitação diante dessa medida do Tribunal de Contas, porque eles foram considerados que contratos dessa magnitude e valor devem ser previamente minimizados quaisquer brechas para interrupção contratual por eventual falta de execução do serviço. Vale lembrar que o valor máximo do plano de negócio é de 3,25 mil reais no preenchimento das datas e emissão da carta de viabilidade pela instituição financeira. São alguns dos aspectos técnicos que foram levados em consideração para essa medida da Corte de Contas. Obrigada, Bea, pelas informações. Está aí, portanto, Rivaroli, Tribunal de Contas do Estado fiscalizando a Prefeitura de Curitiba e achando uma situação estranha, suspeita de fraude na escolha da licitação. Inclusive, a Prefeitura vinha divulgando várias reportagens para falar sobre as ações oficiais de iluminação na capital, de melhorias e tal. E agora vem o Tribunal dizendo que é preciso verificar exatamente o que aconteceu aí nessa licitação. É, o que chama atenção é o valor de um milhão de reais aproximadamente, né, Rafa? Por mês para você fazer as trocas de lâmpadas da cidade, colocar lâmpadas de LED, um monte de coisa. E dificilmente o TSE levanta suspeita sem que tenha algo muito concreto. A gente sabe disso. Agora, o que não pode é parar o serviço. A gente sabe que a iluminação pública hoje já não é mais de responsabilidade das operadoras. É uma responsabilidade dos municípios. O poste sim, a fiação sim, das operadoras. Mas a iluminação pública há um tempo já é uma responsabilidade integral das prefeituras das cidades. Isso tem muito a ver com segurança pública também. Onde a rua é iluminada, você tem menos possibilidade de acontecerem eventos de violência. Como assaltos, roubos, furtos ou até violências contra a mulher de uma maneira geral, contra a integridade das mulheres. Então o serviço não pode parar. Mesmo com a suspensão da licitação, deve-se continuar a prestar esse serviço. De que forma, eu não sei, essa responsabilidade não é nossa. Essa responsabilidade é de quem gerencia o município. De quem gesta o município de Curitiba. De quem está nessa gestão. Vão ter que achar um caminho, responder ao TCE para que esse contrato possa voltar ou então ser cancelado definitivamente. Se tiver que fazer outro aqui, façam outro. Mas o serviço nesse período precisa continuar de toda forma. Não dá para você ter lâmpadas queimadas ou qualquer tipo de situação e isso ficar abandonado. De jeito nenhum. Tem muito a ver com a rotina do dia a dia do cidadão. Parece uma coisa boba, mas absolutamente que não é. Agora, se tenha suspeita, que apontem, que digam que está errado. Se dinheiro foi colocado na lata do lixo e tem que ser devolvido, que a empresa seja obrigada a devolver. Mas o serviço, esse não pode ser estanque. De maneira nenhuma, Rafa. Agora 10 horas e 12 minutos.